Por nós, por Deus, cantos da nossa voz. E também, que é aquilo que está causando, será culpado e há acontecimento. Será culpado e há acontecimentos, há uma palavra para nós. Há uma palavra. Há uma palavra, não me engano, isso desculpa. O que não há, o que não há para o alma a padre, filho espírita santo. Há uma hora... Há uma hora? A gente tem que ver, o amor de Boca, o amor de Boca, o amor de Deus, a minha filha de construção. Você é o que faz, o que faz, o que faz? A minha filha de Brasileira, a minha filha de família, a minha filha de Deus, a minha filha de família, a minha filha de família. Amém . . . Amém. Amém.